Você vê possibilidade do Assad sobreviver sem uma intervenção da Rússia ou do Irã? Da Rússia, pelo que a gente está vendo, capaz de não vir, né? Mas do Irã, você vê uma chance, como é que você está enxergando tudo isso? Bom, o xadrez russo é difícil da gente fazer uma previsão nesse caso. Acredito que a Rússia botou o Assad na geladeira, é a minha visão, posso estar completamente equivocado, mas eu acredito que o Assad só sobrevive se tiver um apoio iraniano. Não acho que ele consiga sobreviver, não vai ser esse ataque, esse ataque, ele talvez tenha sido um balão de ensaio, um demonstrativo de capacidades e uma questão de criar o pânico mesmo, é jogar o veneno na sala e sair para ver quem que vai se mexer. Acho que foi isso que foi feito nesse ataque. Acho que esse ataque não é o início de uma grande operação para tentar derrubar Bachar al-Assad. Mas a grande questão é que ele se mostra muito mais frágil. E ele estava, de certa forma, recuperando um certo prestígio, até mesmo na comunidade das nações árabes. Ele foi chamado de volta para a Liga Árabe em 2019. E qual é a grande questão? Sem investimentos internos para a sociedade síria, vai ser difícil o Estado sírio se sustentar. Não me parece que a Rússia está tendendo a isso. A Rússia tem a prioridade do Donbass. O Donbass, por si só, já é maior que a Síria. A gente tem que cuidar. É um problema muito grande para a Rússia. Além de tudo, faz sua fronteira. Então, o Estado sírio está ali, basicamente, isolado. Tem uma base. A Rússia quer a sua base. É um pedaço da Síria que a Rússia não vai abrir mão. Isso, independentemente de quem estiver lá, a Rússia não sairá da Síria. Pode esquecer. Nesse caso, se alguém quiser um conflito com a Rússia, é só atacar as bases militares russas lá dentro. Aí vai ter a sua resposta. Mas a Rússia acredita que, nesse momento, não vai intervir no episódio sírio. E se vão dizer o seguinte, vão resolvendo aí. Vão resolvendo. Foi mais ou menos o que aconteceu no outro conflito. A Rússia, quando a Rússia entrou, o Irã já tinha, basicamente, normalizado a frente de combate. Já estava, mais ou menos, normalizado. Isso eu falei. Muita gente critica. Diz, não, não é verdade, porque a força aérea russa destruiu. A Rússia teve um papel crucial na virada do jogo. Mas quem garantiu a estabilidade do Estado sírio foi a presença iraniana. A Síria iria colapsar. Mas dois anos de conflito, sem um apoio iraniano, não haveria ciência da Síria se levantar. E isso está se provando agora, que depois do conflito, a Síria não conseguiu se reerguer. Naquele tempo, ela estava sob ataque. Sem um apoio iraniano, ela não conseguiria se sustentar, talvez, nem um ano mais. As grandes cidades tinham caído e estavam caindo. E havia ali uma divisão muito grande. Quando a Rússia entra no conflito, ela deu um braço forte no apoio aéreo, especialmente em inteligência. Isso permitiu ao exército sírio e até mesmo as forças iranianas em solo, uma maior capacidade combativa. E isso fez com que eles mudassem o jogo. Mas hoje o cenário é bem diferente. Hoje não se tem um exército tão numeroso, tão equipado. Muito foi perdido. Um detalhe muito importante. A Síria, o exército sírio, não sofreu a atualização dos seus sistemas de armas. A Síria não pôde adquirir equipamentos novos, em grande quantidade suficiente, para reequipar as suas forças. Basicamente, as brigadas especiais estão bem equipadas, receberam material. Mas não o exército sírio. Isso que as pessoas precisam entender. E uma quarta brigada, uma quarta divisão blindada, não tem o poder de estar em todo o tempo, em todo lugar da Síria. E, especialmente, ela não é indicada para combate que está sendo travado aqui. Então, temos que ter noção de que a situação na Síria é muito crítica. Ela é mais crítica do que no final do conflito, quando ela quase deixou a peteca cair. Então, o que precisa agora? Uma intervenção externa. Não tem jeito. Se não houver um apoio selado do Irã ali, com o envio de tropas, desta vez, não é um envio de unidades especiais, como foi feito da outra vez, preparação de pessoal, que foi quem ajudou assessores, que treinaram o pessoal. Desta vez, o Irã terá que mandar tropas para a Síria, para cobrir aquilo que o exército sírio não terá capacidade de defender. E vai depender muito da escalada. A escalada no primeiro conflito foi muito bem organizada, ela atacou em todos os lugares ao mesmo tempo. Se isso se repetir hoje, a Síria está muito mais fragilizada. E isso é um negócio bastante contraditório, porque hoje o exército sírio está muito mais bem. As equipes, as tropas sírias que lutaram no conflito estão muito melhor preparadas para se defenderem do que aquelas que iniciaram o conflito passado. A grande questão é que eles estão em número pequeno, sem apoio, sem equipamentos. Então, acho que a questão russa vai ser de novo um fial de balança nessa situação. Se a Rússia se movimentar em apoio, agora, imediato, a coisa pode esfriar nos próximos dois, três meses. Mas se o conflito for escalonando, a tendência dele é aumentar. Isso vai exigir que o Irã coloque muito mais força militar ali dentro. E isso pode ser um conflito de desgaste para o Irã. Não podemos esquecer que tem o Iraque. E aquilo que o Lindner falou das cidades que podem cair na sequência, a primeira coisa que eu imagino é que se um conflito semelhante eclode no Iraque da mesma forma como aconteceu lá no começo da Guerra Síria. Isso vai trazer uma complicação ainda maior. E, na minha concepção, isso é o plano. A questão é se vou conseguir impedir dele acontecer. Então, essa é a minha visão em relação a isso.